Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Relembrar sempre é bom. Então vamos aproveitar a treta recente e vamos falar de alguns delírios coletivos. Pra quem não sabe delírio coletivo, é alguma coisa que a comunidade acreditou de pé junto que ia acontecer. Alguma coisa que a gente viu que realmente era pra acontecer. Não aconteceu ainda. Ou então alguma coisa que a gente achou que aconteceu lá atrás e viu que mudaram totalmente. Bem, quem não se fala é o HMSG.br, pois é, aquele cara que é meio caçado pela miroi, por isso que ele sempre te convida a se inscrever no canal, ver os vídeos antigos, vai que o miroi derruba. Sempre avisa também que você pode ser meu patrão enquanto ainda dá por 1,99, pra apoiar o meu serviço, o meu trabalho. Avisa também dos links que tá na descrição, que é a Twitch, o Discord, o canalzinho de reserva. E eu quero ver quando é que eu vou conseguir soltar vídeo naquilo, porque tá difícil, hein. E que também fala pra você dos comentários, de que tem lá a vaquinha maluca do Diluc, vamos ver se dá certo essa fantasia, tomara que dê. E também fala a respeito do Instagram. Eu tô postando de vez e nunca umas coisinhas lá, uma vez por semana mais ou menos. Mas agora vamos falar dos delírios coletivos. Um bom delírio pra gente começar a comentar é aquele que a gente sempre tem que comentar. Até hoje o Genshin não foi pro Nintendo Switch. Pois é, ele não foi. Sendo que a miroi lançou até um trailer falando coming soon. É, eu estou vendo como vem cedo. Será que chega a metendo Switch o Genshin antes do Genshin terminar? Boa dúvida. É uma dúvida muito boa. Muito boa. Assim como o outro delírio coletivo. Nossa, vocês se lembram da lenda urbana que tinha lá no comecinho do jogo? Falando a respeito da gente ganhar uma cabeçada, a tua Yaka no AR41? E fui perguntando se tem alguém que conhece a lenda urbana e ainda acredita nela. Porque, bem... Desculpe, crianças. Papai Noel não existe. Assim como a Yaka grátis. Assim como qualquer T5 grátis nesse jogo não existe. Mas teve a Eloy. Eloy é T3. Mas tem o Traveller. O Traveller de dentro é o melhorzinho. E mesmo assim ele é considerado T4 pela comunidade. E olha que ele é o melhorzinho. Mas tem T4 quebrado. Não como os da 1.0. Isso eu te garanto. Uma coisa que o pessoal tá querendo acreditar é que a gente vai ter o rerun do New Violet junto da Furina. Vamos ver se esse deliriozinho acontece. Porque, bem, tudo é possível, né? Tudo é possível. Assim como a gente finalmente conseguiu uma arma de assinatura pro Albedo. Sim, uma arma T5. Porque pra quem não sabe teve só a haste de Sinabrio. Aproveitando que eu tô falando de haste de Sinabrio. Um outro delírio coletivo é que o pessoal acha. Porque acha que algum dia a Mihui, que disse de pé junto, que não vai devolver essas armas, vai dar algum jeito de você resgatar uma arma de evento. Confia, galera. Confia. Confia que um dia ela vai. Vamos confiar. Um dia ela vai dar de volta as armas de evento que ela já deu pra gente. Sério, dá uma raiva quando a arma de evento é ruim. Mas dá mais raiva ainda quando ela é boa e você perdeu ela. Sério, na moral. Ainda bem que eu não tenho essa angústia na alma. Porque as armas de evento que eu uso até hoje, elas são... Na boa, elas são melhores do que várias armas de ferreiro. Não do que todas. Mas do que uma boa parte delas, elas são sim. Em especial pra uns bonecos específicos, né? O Dona Furina, o Seu Obedo... Esses dois delírios de agora são uns negocinhos que é meio que o quê? Densleaf jogável. Pois é, o pessoal tá acreditando que o Densleaf vai virar jogável. Bem, estamos indo para o quarto ano do Genshin. É, pra quem não sabe, completou três. Nós já estamos no percurso do completar quatro anos. E o que acontece? Eu acho que lá, quando o jogo estiver com seus seis, talvez sete anos, isso possa virar realidade do Densleaf ser jogável. Até lá, delírio coletivo. E só pra lembrar de novo. Cadê a garota múmia? Hein? Cadê ela? Onde é que ela foi parar? Pois é, ela sumiu! Assim como vários outros bonecos que já vazou design por aí. Quem não sabe, a Yau Yau era um delírio coletivo, tá? Demorou muito tempo pra ela lançar. A gente sabia dela desde... Eu acho que mais ou menos quando o jogo lançou. É, pois é. A gente sabia da Guria desde quando lançou. Teve a questão também do Seu Baisola, de que a gente sabia que ia ser jogável, mas demorou muito tempo. Um outro delírio coletivo que nós temos às vezes. Sabe qual que é? Lá se ignora, não morreu e será jogável. Assim. Morrer? Eu não posso garantir, mas que ela é jogável, ela é. No TCG? E é no TCG. Se ela vai voltar viva, isso aí eu já não garanto. Eu sei que ela é meio fênix, só que eu acho que é meio viagem da maionese esse delírio, né? Assume logo que ela foi de base. Até hoje o pessoal quer lá no Hong Kong Impact 30, quer arrimei com o Volt, sendo que ela tá mortinha da Silva e eles pregaram o último prego no caixão dela. É brincadeira? Eu não acredito que o pessoal ainda acredita que vão mexer na resina. Eu sei que eles aumentaram uma vez, que era 120, subiu pra 160. Sim, eu adoraria que fosse 240. Sim, eu adoraria que eles reduzissem o tempo que demora pra energia resetar, porque 8 minutos é sacanagem. Só que mesmo assim, você ainda acredita que eles vão mexer nisso? Esse delírio coletivo da comunidade? Vai passar o tempinho aí, vocês vão ver que vai ser 8 minutos, porque não mudou e nunca vai mudar isso. Cadê os 8 minutos? Ó, 8 minutos. Esquece. Eles não vão mexer nisso. Mas nem que a vaca tussa. Esse é um muito bacana. Cadê a Alice? A gente já sabe que ela existe desde o primeiro ano. Literalmente. A gente tava lá completando o finalzinho da versão... Acho que era 1.6. Apareceu as ilhas, por aí vai. Aí a gente começou a conhecer que a Alice existe, mãe da Klee. E ela tá marcando presença em quase todo o encerramento de arco, o encerramento de nação. Então eu ouvi e falo pra vocês. Cadê a Alice? Cadê? Pois é, eu também adoraria saber onde é que ela tá. E quanto que ela vai vir pro jogo. Outra coisinha também. O pessoal acredita que o Shaw vai de base. Que uma hora ele vai morrer na campanha. É, eu acho que o Merhoi não vai matar nenhum boneco jogável, na boa. Não vai matar pelo menos durante o jogo, porque a Giki já tá morta. Então chegar outro mortinho da Silva é possível. Mas um morrer no meio? Acho que não. Então é melhor tirar o cavalinho da chuva quanto a esse, né? De algum personagem jogável morrer no meio da campanha. Ok, esse é um delírio que ele já vai acabar. Daqui a pouco deve ter mais novidades a respeito do banner triplo. Lá pra versão 4.5, que é o que eu tô falando que deve vir. Eu fiz um vídeo comentando a respeito disso. E o B.O. pode se dizer que é esse. De que tipo, banner triplo. Esse delírio coletivo já está com os dias contados. Porque o banner triplo vai vir. Eu dei mais detalhes num vídeo específico. Eu vou ver se eu me lembro de colocar esse vídeo com card. Ou então na tela final mesmo. Esse é um bom delírio coletivo. O que que vão fazer com as armas da D.R. e do Tainari? Vão virar armas exclusivas de um banner só? Onde é que elas voltam? O que aconteceu com elas? Pois é, essas armas, a existência delas, são um delírio coletivo. Que a única prova de que elas realmente existiram. É a meia dúzia de pessoa que resolveu pegar essas armas. Eu duvido que foi só meia dúzia. Mas mesmo assim, tá complicado assim, né? São duas armas legais, pô. Em especial da D.R., pô. Cadê elas, meu Rui? Traz elas de volta. Arma T5, pô. E boa, ainda por sinal. Ah, esse eu nunca vou cansar. O pessoal realmente acreditou que a Meiroi ia dar um seletor de boneco T5 pra gente no primeiro aniversário? Faça-me um favor, né? A gente acreditou que ele ia dar um seletor de fantasia grátis pra gente agora na 4.4, no Festival das Lanternas. Ganhamos uma banana da Meiroi. E os chineses agora estão pistoladaços da vida. Que nem eu comentei um vídeo meu que faz pouco tempo que eu lancei. Será que eu lanço parte 2 dele? Porque estão dizendo por aí que 20 tiros não pode ser suficiente. Não pode mesmo. Existem vários modelos 3D de armas que deram uma vazadinha por aí. Um deles foi um espadão de jade. Ele era pra ser a arma assinatura do seu Ito. E, tipo, sumiu. Tanto essa arma quanto os vários outros designs de armas, de que até hoje não apareceram. E algumas armas demoram um tempão. É vulgo a arma da Kekin. Pra quem não sabe, na splash art dela, ela segura uma espada. Essa espada aqui, ela foi aparecer lá no crossover com o Honkai Impact. Pois é. E disseram que essa arma ia vir aqui pro Genshin. Como sendo uma arma T4 dada em evento. Pra dar uma ajudada na Kekin. Pois é. Iam fazer que nem fizeram com o Alberto. Os últimos, abre aspas, delírios coletivos que eu posso falar pra vocês são. Teve uma época que a Clorindra e estavam falando por aí que ela podia ser T4. Hoje só falam dela ser T5. A Rutal, ela é quebrada do jeito que ela é. Por um motivo bem simples. Era para lancer uma T4. Que apareceu do nada. Só que aí fizeram ela virar uma T5. E não regularam na mão direito a força dela. Uma outra coisa. Sabe qual é essa outra coisa? Tão falando por aí que a Arlequino. Talvez ela seja uma lanceira que converte a lança em uma foice. É, literalmente isso. A Arlequino pode converter uma lança em uma foice. Lança. Foice. Literalmente. É só abaixar a parte de cima. Ou então será de que ela puxa uma arma totalmente diferente. Como é o caso da Raiden, do Ito e de companhia. De que muda até o modelo da arma. Isso é maneiro. E por fim, um delírio coletivo fresquinho que na verdade é um belo de um F. A Shiori vai ser uma boneca que vai escalar com ataque e defesa. Ela vai dar ataques coordenados de tesouras gel. Junto com os ataques dos seus aliados. E ela vai pro banner padrão. Sim, você ouviu certo. O novo delírio coletivo aqui é a Shiori e ela vai pro banner padrão. Matei 5 gel no banner padrão. Não sei a vocês, mas já perdi totalmente o tesão pela Shiori. Enfim, fica por aqui. Depois eu vou falar o melhor da Shiori num outro vídeo mais dedicadozinho, beleza? Então, falou. Tchau pra vocês. Porque eu sou de saco cheio desse vizinho que faz obra toda santa hora. É tempestade? É maquita? É marreta? Pelo amor!